E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou contar um assunto aqui pra vocês que tá me remoendo aqui por dentro. Vocês sabem que há pouco tempo eu comprei uma caminhonete, eu comprei um Amarok. E gente, a minha Amarok, depois que eu comprei ela, eu não tô nem um mês, eu acho, com ela. Acho que já deu um mês, mas faz, tipo, praticamente um mês. Ela estragou várias vezes, né? Tipo, teve até uma briga lá com o cara que me vendeu pra ele pegar e pagar o conserto. Só que dessa vez, mano, a caminhonete, velho, estragou de novo, gente. E eu tô pensando, seriamente, mano, em trocar ela por outro carro, outra caminhonete, não sei. Eu não tô me sentindo bem com essa caminhonete, não tô me sentindo bem com essa Amarok, porque ela andou quebrando e eu tô com muito medo dela quebrar alguma coisa grave no futuro, não sei. E, ó, pra vocês entenderem o que aconteceu, vou mostrar aqui, ó, se liga. Tá vendo aqui, ó? Vou ligar aqui, ó, pra vocês verem, né? Eu vou dar a luz alta aqui, gente, ó. Vocês viram que acende ali a luz alta. Mas se eu clicar pra frente, que quando tem que travar, não funciona. Ó, se eu dar o tapinho aqui, ó, ele acende, tá vendo? Agora, se eu for lá e jogar pra frente, que é onde tem que ficar travado, não acende a luz alta. E tirando essa sujeirinha também, que tá aqui no painel aqui, que eu vou te falar, tá horrível, né? Tá horrível, 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 horrível. E nesse momento, eu vou até uma loja de carros que tem aqui na minha cidade, onde a gente comprou o Corvette. E eu quero ver que carro que tem lá e se tem, de repente, alguma caminhonete que dá pra gente trocar pela Amarok, porque eu confesso pra vocês, mano, Essa caminhonete é uma ótima caminhonete, ela, tipo, é muito confortável, ela corre demais. Ela é ótima pra viajar, ela é ótima pra fazer minhas coisas. Inclusive, a gente viajou pra praia com ela e ela levou tudo aqui na carroceria. Essa carroceria aqui, mano, coube tudo, véi, coube tudo. Coube mini moto, coube o carrinho, coube um monte de coisa aqui atrás. Então, eu tô pensando, seriamente, em, de repente, trocar por outra caminhonete, não sei, ou um carro mais alto, um carro SUV, não sei. Pra isso, é melhor a gente ir lá na loja e dar uma espiadinha, ver o que a gente pode fazer e o que dá pra gente, sei lá, trocar a Amarok. Bom, vou levar vocês junto comigo, vou pedir ajudinha aí, ó, pra vocês deixar o like e se inscrever aqui no canal, quem é novo. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos e o seu like ajuda a gente demais, motiva eu bastante a continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês. Então, ó, carimbo o dedão no like aí e vamos nessa, vamos ver o que dá pra gente fazer, porque eu confesso pra vocês, mano, eu quero trocar a Amarok por outro carro, pelos motivos que eu acabei de citar aqui no vídeo agora há pouco. Então, vamos lá na loja pra gente dar uma olhada? Vem comigo. Arriba! Pelo menos tá ligando, né, mano? Menos mal, né? Olha lá, ó. O seu enano tá certinho, tá ligado? É que substituir o filtro de ar. Tá bom, eu vou fazer isso. Meu Deus, tô falando, gente, tô falando. Tipo, é uma caminhonete muito top, mano. Só que aconteceu isso aí e eu confesso pra vocês, mano, eu fiquei bem inseguro com ela, assim, depois que aconteceu isso. Então, bora lá na loja, vamos ver o que que tem por lá. Gente, cheguei aqui na loja aqui, mano, do Carlinhos. E aí, Carlinhos, quanto tempo, hein? Até que enfim, né, você veio nos ver. O que aconteceu? Eu tava com saudade, velho. Nossa, os públicos já estavam até com medo, mas o Mike brigou com ele. Não, jamais, jamais. O Carlinhos não tá ligando. O cara viajando, eu tô sabendo, sabe, viajando demais. E o negócio é o seguinte, eu falei pra galera aqui, que eu não tive uma boa experiência em Camarok na hora que eu peguei ela. Pois é, tô sabendo. Porque estragou o negócio lá, sabe, o farol, a chavinha da luz alta, a gente tava com mau contato, tá ainda, parece com mau contato. E eu falei assim, meu, tô pensando, sinceramente, em trocar de carro, pegar outro carro, sabe? Tá, tá. E eu acho que um cara bom pra me ajudar com isso aqui é o Carlinhos. É nóis, você sai daqui e você não cai em frio. Até porque, olha aqui, o tanto de carro que tem aqui, mano, tá ligado? E aqui dá pra não escolher, né? Dá pra escolher, tá ligado? O que eu achei? Eu ia trocar a 911? Então, mas da 911 não vai caber o mesmo tanto de gente. Aqui, ó, já cabe mais gente, mais. É uma Station, é uma Station Egon. É o carro preferido do Rubens Marichello. Aqui, ó. 600 cavalos. Esse aqui é o RS6. 6. RS6. Performance, ela é um pouquinho latimento. Caraca, velho. Essa aqui é grande, hein? Ela é a famosa Wiggle, né? Que fala? Space Wagon. Space Wagon. Space Wagon, sei lá. Nossa Senhora. Quantos cavalinho tem aqui? Essa daí é 605 original, mas já tem um estágiozinho conservador. 605 original. 700 cavalos esse carro. Jesus amado. É vendar pra cacete, mano. É vendar pra caramba, mano. Tá porque, ó, Carlinhos, acho que é muita coisa pra mim, sabe? Tipo, porque, tipo assim, pra sair da Amarok, né? Então, eu quero sair com negócios, tipo assim, no mesmo patamar. Não sei necessariamente uma caminhonete ou uma caminhonete, mas um carro, assim, que dê pra me usar no dia a dia e também dê pra passear, assim, com conforto, sabe? Vamos pegar uma caminhonete de homem? Com motor que você gosta? Qual? Qual aqui? A Amarok V6? A Amarok V6. Mas um monte de gente falou pra pegar essa Amarok V6. Isso tá na garantia. Você não pode pegar, você não te dá em garantia. Caramba, mano. Essa aqui também é brava, hein? É construosa. 25 cavalos. Essa é original. Mas então, rapaziada, quando eu fui comprar a caminhonete, essa daqui, custa quase 200 mil, não é? É isso aí, 200 palmas. 200 mil reais. Certinho. Paguei 110 na minha. Ah, mas é ano, motor, outro padrão, né? 200 mil na caminhonete, mano. Igualzinha a minha, só muda o motor, né? 90 mil a mais. É, 90 palmas a mais, mano. E aqui você não vai ter problema de bico ou nada, porque tá em garantia de fábrica. Não tem nenhum Kinder Ovo. Um carrinho que eu vi aqui na loja, que eu gostei, mano, foi esse que tá atrás de você aqui, ó. O tal do Nivus, rapaziada. Um carro novo da Volkswagen, né? Olha esse aqui. Esse aqui tá zero. É zero km esse aqui. Pra não falar que é zero, se eu não me engano, tem 20 km rodado, 30 km. Acho que andou pra não acabar a bateria. Dá pra você chamar pra cá. Dá loja pra cá, sabe? E, mano, é um carrão, velho. Um carrão. Olha aqui, ó, pra vocês verem aqui atrás. Olha como ele é bonito. Esse aqui já tá na cor cinza, né? Único, porém, que ele não tem o espaço interno que a caminhonete tem. Que, no caso, a Amarok, ela é muito grande por dentro, ó. Ele abriu aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês terem uma noção. Olha o espação que é aqui, velho. Tá ligado? Então, de tamanho, a Amarok não tem boca, mano. Ela é maior do que qualquer coisa, eu acho, mano. Não dá, sabe? Muda, né? Muda banco. E olha aqui, ó. Pra vocês verem aqui dentro, ó. Bem parecida aqui com a minha, né, mano? Tipo, muda aqui o painel, né? Que essa aqui é mais nova. 2019, minha 2016. E essa daqui é a V6. Quantos cavalos dá, ela? 2.25, original. 2.25 cavalos. É. Cavalo, hein, mano? E agora esse Nivus aqui, ó. Já é um carro, tipo assim, é 1.0 turbo esse, né, Carlinho? Exatamente. Econômico, família. E forte, né? Porque é turbo, né? Fortinho, é. Você vê, os uptenses e sucesso, né? Não é igual esse aqui, né? Igual o R8. Igual o nosso irmão. Nosso, né? Mais. Mais. Aí. Vamos mostrar aqui pra vocês, galera. Olha que carro legal, mano. Tipo, vou ligar aqui, ó. Tá aqui. Ó, vou ligar aqui pra vocês verem, ó. Ó, olha que da hora, mano. Olha aqui o painel dele pra vocês verem. Que legal, ó. Tipo, assim, tem várias funções aqui, ó. Consegue colocar aplicativos, consegue controlar o carro por aqui, né? Tem uma câmera de ré dele pra vocês terem uma noção. Olha que da hora. Olha o sensor de estacionamento dele, nervoso, tá ligado? Mano, bancão de couro, tá ligado? Ele tem até piloto automático que corrige a faixa. Vocês já devem ter visto o carro que corrige a faixa, que no caso é o Tesla, né? Eu vim no Tesla. E esse carro tem isso, né? Tem isso, mano. Tipo, um carrão, mano. Um carrão, galera. Sério mesmo. Esse Nivus aqui tá nervoso, mano. Nervoso. E detalhe. Ele falou pra mim que custa 120 mil reais. Do jeito que tá aqui. Zerado, tá ligado? Então, é um preço bom. Preço legal. Praticamente o mesmo valor aí da caminhonete, né? E olha aqui pra vocês verem que legal, ó. O painelzinho dele, ó. Tem tudo, mano. Tem tudo. Tem tudo que eu não sei mexer direito, né? Vamos ver aqui, ó. Tem várias coisas, ó. Você vai clicando pro lado aqui, ó. Tem várias coisas, mano. Tudo aqui, ó. Nesse botãozinho aqui. Desligar aqui, ó. Só apertar aqui. Ali já desliga o botãozinho. Você viu a interna da cor do carro da externa, né? Eu achei top, né? Eu achei show de bola. O mesmo... Lógico que na Volkswagen muda o nome da cor, mas é o famoso nar do grey, né? Bonito pra caramba. Então, costura, detalhe da cor do carro. Achei isso. Esse laranjão ali. Custo-benefício. Nossa senhora. Camaro, velho. Esse aqui é dos novos. Galera, eu acho muito bonito esse camaro novo, mano. Olha a frente, tá ligado? Pra vocês entenderem aí. Olha que frente bonita, mano, que tem esse camaro novo. Vim desse lá em Balneário, mano. E eu tirei mó onda. Detalhe, esse aqui é conversível ainda, hein, mano. Ó, tetão. Vamos ver o porta-malas deles. Cabelo. É. Não é o mesmo, né? Caramba, mano. Loco! Caraca, mano. O ronco do bicho é forte, hein? E aí? E aí, rapaziada? Só que é o seguinte, né? Aqui é o novo dos novos. 2019. Custa quantos, Carlinho? Isso aqui dá 6 mil quilômetros, 420 mil. 420 mil reais. É o único no Paraná, especialmente essa cor, né? Nossa, laranjão. Bonito, hein, mano? Bonito mesmo, hein? Bonito, né? Aí, galera. Só que, igual eu falei pra vocês, tem aqui num negócio que é no mesmo naipe da Maroc, mano. A V6, eu acho que talvez poderia ser até interessante, mano. Não sei, sabe? Porque o motor da V6 é bem mais forte que a outra e dá pra gente encontrar um assim, menos rodado, um com menos KM, que possa atender melhor aí pra gente. Não sei, mano. Não sei, tá ligado? Olha essa V6ona aqui. Bonita, né? Chique. Deixa aí nos comentários aí, gente. Tem uma igual a minha aqui, ó. Só que essa aqui é 2019, mano. Tá ligado? É bonita também, mano. Vamos ver se tá fechado aqui. Se tá fechado, mas... E pra fechar com chave de ouro, vamos ver se o teto tá abrindo? Vamos ver, peraí, mano. Vamos ver. Olha lá. Bora lá. Aí, aí, aí. É que ele tem um sensorzinho no porta-mala. Se não tiver ativado, pra ficar de mala, etc., ele não funciona. Maravilha, né? Chique, hein? Esse era o carro. Olha aí, rapaziada, ó. O painelzão dele. Olha que bonito. Top, hein, mano? Top. Top. Topzinho. Eu acho que no dia que você tava atrás, ele não tava aqui na casa. Ah, mas acho que eu queria um V10, né? Hã? Eu não ia trocar o Corvette por um Camaro, né? É superior. Mas aqui é outro perfil. Outra pegada. É que é da hora também, ó. Conversívelzão, rapaziada. Internona nervosa. Mas é isso. Eu vou conversar com o Carlinho aqui um pouco. Vamos ver o que que tem aqui que dá pra gente fazer. Não sei, de repente, mano, alguma coisa, um bom negócio aqui. Porque, igual comentei pra vocês, eu quero trocar a Maroc. Quero vender ela, não sei. Em outro carro. Um carro superior. Um carro que não doa, assim, no bolso pra gente trocar. E que saia tudo bem, né? Pros dois lados, assim, tipo, em que eu vou trocar. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Eu vou estar lendo aí o comentário aí de todo mundo. E, bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis. 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 E é nóis.